Que legal, na minha vez É? Então vai tomar no meio do teu cu, bicho Vai atrapalhar o show, caralho As pessoas que assistem o show, você vem pra ver o Thiago? Aí, ó, todo mundo quer ver o show? Porra, é sério? Porra, porra, porra Se não acha engraçado, meu irmão Se não acha que eu acho engraçado, eu acho engraçado Tudo bem, meu irmão, então vamos fazer o seguinte Você sai, eu falo teu ingresso Faço Você sai, eu falo teu ingresso Ele tava falando o show inteiro, a galera brigou com ele e não queria levantar Ó, o Afonso se propôs a pagar, então é melhor fazer E ó, ele quer pagar as coisas Mas dessa você faz uma boa ação, seu pai volta Ele, não, ele quis fazer uma fiadinha, eu fiquei estressado, ele não precisa Eu sei estressado, que estranho, você é tão tal Olha, meu irmão, você tá atrapalhando a galera Ninguém pagou pra ver você, sai fora, caralho Pagou pra ver o Thiago, irmão É, boa Quer um vip pro show do Thiago? Nem o Thiago quer Não, parece que nós estamos participando Você aceita trocar? O dinheiro de volta, o dinheiro do ingresso pra sair fora e para de atrapalhar Então, enquanto, se tiver mais de quatro, também devolver todo o dinheiro Eu devolvo o dinheiro de um, de quatro não Se nós ficarmos oferecendo também, esse maluco vai... Não, só sai leilão, virou leilão Puta crema gostoso, ainda bem que não sou eu que vou continuar no show Esse final de semana, velho, esse final de semana foi bem doído Porque, caralho, a gente teve, o que eu falei pra vocês A gente teve voo daqui pra São Luís De São Luís pra Fortaleza, de Fortaleza pra Salvador, de Salvador pra cá E todos esses voos, velho, a gente teve estresse nos voos E aí a gente chega aqui segunda-feira e a gente fala Porra, vamos lá segunda-feira, porque segunda-feira é em casa, né? Segunda-feira não dá errado, segunda-feira dá... E me irrita... Não, é sério Me irrita muito Quando uma pessoa acaba com o humor de mil pessoas Isso me irrita muito Eu perdi a linha, então eu queria pedir desculpa pra vocês Aí eu vacilei Vacilei Vacilei, velho Não precisava ter estressado Desculpa aí o pessoal que tá em volta Aí foi mal, eu perdi a linha mesmo Tá? Eu acho que eu tô estressado no final de semana E porque eu casei também Então... Porra, que dureira, né? Eu queria começar já falando, mas... Como eu sou fofoqueiro, o que aconteceu? Eu tava lá no camarim, eu só entrei aqui porque me empurraram Eu tava com medo de apanhar Porque eu demorei pra entrar aqui O que aconteceu? Alguém consegue? Uma pessoa só pode contar? Você sabe o que aconteceu? Alguém? Alguém que tava perto? Tá, você, tudo bem Você de amarelo, pode ser você a representante Fofoquinha, vai Mano, eu tô fofoqueiro Eu não ia conseguir fazer o show normal Se eu não soubesse Oi? Pra quem não tá entendendo aí Simo o que tava acontecendo E só veio na onda Eu vou repetir o que a fofoqueira disse Acende essa luz aqui Pra eu chegar um pouco mais perto dela Que eu... Vai E aí, como é seu nome primeiro? Luísa Não a luz da plateia A luz do palco Essa luz da frente aqui Isso, Luísa, tudo bem? É... E aí? Tá, você tava aí na frente Apaga a luz da plateia, meu irmão Que as pessoas ficam mais... Mais... De... Vou focar Ah Tinha dois casais Tá Já gostei Já gostei que ela Deu um contexto Que é bom Que é bom Aparentemente Tá bom dar certo Já dá uma... Você tá querendo dizer Que pobre é barraqueiro? Você é de onde? Você é de onde? De onde? Taipas? Eu nem conheço Mano É do lado? Ah, nós estamos lá no cu Nossa, vem de terra O pessoal de páreo Julgando quem tem celta Então você tem um celta Maluco de páreo Ai, que tipo de ilusão Mas tá Tá do nosso lado Tá do nosso lado E aí? Você quer que se acima de repente? Tá Tá Calma Já tem duas características É pobre e bêbado Vai Mano, você tá falando Do meu estilo? E aí? Isso antes do show Nuno Márcio? Cara, aí deve ser muito ruim Seu Márcio Gostou dessa, né? Filha da puta Negócio que não usou E aí? De trás e da frente A pessoa do lado também Aparentemente Tá Só que com um pouco de medo Porque eles aparentemente Eram de Itabon da Sé Ninguém fala Cala a boca Pra Itabon da Sé Você fala Por favor, né? E aí? Mas ele tá o tiro na frente Pobre é quem tá lá atrás Ou pior Quem tá lá em cima Aí é mais pobre ainda E aí? Aí começou Eles começaram a diminuir Falar, falar Ah, caralho Foi embora antes? Puta que pariu Eles aí vão culpar nós Droga Mas tá Aí eles foram antes E ficou as outras Tá lá fora ainda Dando esse Deve tá dando um bial Do caralho lá fora Puta que pariu Ainda bem que eu não saio por lá É uma coisa que eu não quero Alguma briga com alguém Tá bom da Sé Aí os casais ali Foram embora antes Aí começou tudo isso ali Mas o que o Marcinho Já devia estar ouvindo Que a gente ouve pra caralho E é foda Porque a gente tá tentando falar Meio que agora Eu consigo entender O que o professor passa Que a gente tá tentando falar Dá vontade de falar Enquanto vocês não pararem de falar Eu não vou continuar Aí o Marcio ouviu? Aí fudeu Aí o Aí o Raiva do Divertida Mente Fogo pra caralho Muito obrigado Você É impressionante Na fofoca Mas muito rápido Você pegou tudo Filha da puta Ela apareceu Aquelas As vizinhas Paninho de prata aqui Não Não Caralho É muito bom Quanto ano você tem? Desculpa a pergunta 21 Puta com a alminha De 63 Hein? É Luísa Ela é uma velha trans Ela Ela é uma Luísa Que se identifica Como Ivonete Puta que pariu Caralho Isso é muito foda A pessoa vem num show de comédia E começa a comentar Não gostei dessa piada Você acha que você tá onde? No Instagram Filha da puta Pra vir comentar Tá comentando a piada ao vivo Não é assim que funciona Você escuta Se você não achou algo engraçado Você fica quieto E depois você reclama na internet Você não tem que reclamar não Gostei não Você é o The Voice Vai ficar de costas E gostou da piada Vindo A tomar no cu Caralho É muito foda É muito doido isso Não Isso é culpa da internet A internet tá fazendo as pessoas Ficarem doidas da cabeça Querendo falar Ai, é elitista Não deve nem saber o significado Da palavra